Avisa a mulherada pra me esperar na porteira, o carro tá lotado de uísque e cerveja, eu só volto pra casa domingo ou segunda-feira, só tô pegando as top, eu tô no loja da zoeira. Avisa a mulherada pra me esperar na porteira, o carro tá lotado de uísque e cerveja, eu só volto pra casa domingo ou segunda-feira.